Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Fim mesmo. Acabei de sair do tranco. Preciso comprar um negócio na farmácia. Mais um ano. Parece que foi ontem. O tempo está passando rápido. Agora são... 9h40 da noite. Está na hora, meu irmão. Está na hora já. Mudanças. Mudanças. Tinha um bêbado agora falando alto pra caralho na rua, enchendo o saco do mercado aqui do lado. Um dia como esse... Absurdo, meu irmão. O que que tem na cabeça, meu irmão? Foda, viu? Não amadureceu nada, velho. Não amadurece em nada, mano. Eu acredito que tem pessoas que não tem solução mesmo. Não tem. Se tivesse, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ia estar vendo uma mudança, uma diferença. Mas é a mesma coisa de sempre. Mas é a mesma coisa de sempre. Aí você pensa, né? Por que que a pessoa se auto se ofereceu a fazer algo que ela não é capaz. Aí você entende por que a pessoa faz isso, mesmo sabendo que não é capaz. No final das contas, é por causa do dinheiro. Se não fosse pelo dinheiro, a pessoa não se vende, né? Não perde seus valores. No final das contas, é isso. E pelo fato da pessoa não ser capaz de fazer aquilo que ela se auto ofereceu, ela começa a demonstrar isso. E aí que me dá um ódio, mano. Me dá um ódio insuportável. Fazer o quê, né? Vou falar é nada. Fora que o demônio tá lado a lado com essa pessoa. Deve ter um demônio fazendo de mochila nas costas dela. Isso é por isso que ele sente fome o tempo todo. Aí fica me passando sono, cansaço pra mim. Os demônios fazem isso. Se você se sentir cansado, mesmo dormindo muito tempo, descansando bem, mesmo assim você se sente cansaço, são sintomas de energias negativas. E vou te falar, mano, essa pessoa tá cheia, tá ligado? Vou ter que me benzer. Benzer bem, purificar minha alma, purificar todas as minhas energias. Porque já absorveu muita coisa ruim nesses últimos meses. E eu não tô afim de ficar passando por merda de novo, mano. Porque já absorviu muita coisa.